Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a instalação do Debian Server 11.3. Eu vou mostrar pra vocês aqui o site que eu vou fazer o download, que é do próprio Debian. Esse aqui é o site, ó. Eu vou deixar esse link aí na descrição, dá uma olhada lá. Junto também com o link direto para o download. Mas pra quem quiser, ó, é só vir aqui, ó, e clicar em AMD64. Ele tem, é uma ISO que tem apenas 300 MB. É uma instalação bem enxuta. Vamos voltar lá. Então depois que você fizer o download, aí você vai fazer a instalação que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos chegar lá, ó. Tá pouco pra chegar nos 10 mil inscritos aqui no canal, beleza? Então se inscreve aí. Então vamos lá conferir como fazer essa instalação do Debian Server 11.3. NetInstall. É a NetInstall. Então pra quem já fez lá o download do site que eu mostrei, link aí na descrição. Você vai chegar nessa tela aqui, mas pra chegar nessa tela aqui, você precisa fazer seu pendrive bootável. Que eu vou deixar no card acima, dois vídeos que eu fiz de como fazer esse seu pendrive bootável. E na descrição, como eu falei, eu vou deixar os links lá, tanto do site, como o link direto para o download dessa ISO aqui do Debian Server 11.3. Então chegamos nessa tela. É só clicar aqui, ó, em Advanced Options. Aí você vai vir aqui, ó, em Graphical Expert Install. Porque aqui você consegue configurar a sua placa de rede. E como aqui é um servidor, precisamos deixar essa placa de rede com IP fixo. Então vamos dar um Enter aqui. E por ele ser a NetInstall, ele só tem 300 MB ali na ISO. Então ela vai fazer uma instalação bem enxuta, tá bom? Então aqui, ó, como em qualquer Debian, você vai vir aqui, ó. Choose Linguagem. Continue. Aqui eu vou colocar o Português do Brasil. Continua. Brasil. Vamos continuar. Brasil. Continua ali. Aqui eu vou selecionar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o PTBR. Vamos lá. Aqui, ó. PTBR. Seleciono. Continua. Continua. Continuar aqui. Aqui ele vai continuar. Continua no teclado. Português Brasileiro. Ok. Continua. Aqui, se você tiver um teclado em inglês, aí você tem que trocar para inglês, tá bom? Aquele teclado que não tem o C cedilha. E vamos continuar. Detectar e montar a mídia de instalação. Continua. Agora ele vai detectar. Encontrou aqui, ó. Ela encontra a minha ISO aqui como uma USB. Continua. Continua aqui. Já detectou. Carregar. Aqui não tem nenhum módulo que eu quero carregar aqui na instalação, tá? Nenhum desses aqui. Continua. E agora ele vai carregar aqui os componentes adicionais. Detectar o hardware de rede. Continua. Detectou. Configurar a rede. Vamos lá. Então, aqui, ó. Agora, como eu quero um IP fixo, então eu vou colocar não configurar automaticamente. Continua. E aí, aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. 192.168.15, que é a minha rede aqui. A sua pode ser 0, pode ser 1, ou pode ser qualquer outra rede aí, tá? Aí, você tem que ver a sua e qual que é. Aí, eu vou colocar ponto. Agora, a partir daqui, eu posso colocar qual o número eu quiser aqui, tá? Até 254. Então, aqui, eu vou colocar 20 barra 24, que é a minha máscara de rede, que é a 255.255.255.0. Aí, aqui, eu vou vir aqui, ó. Em continuar. O gateway é esse. Continuo. O meu... Já tinha preenchido aqui, ó. O meu primeiro servidor DNS vai ser esse. E os meus da internet vão ser esses outros daqui. Só dá um espaço entre eles. Não precisa colocar ponto e vírgula, vírgula. Não precisa nada. Só espaço mesmo. E você vai vir aqui, ó. Em continuar. Estão corretas? Sim, ó. O IP, ó. Minha placa. O IP, a máscara, o gateway. E aqui, meus servidores de nomes, que são os meus DNS. Vou clicar aqui em continuar. Aqui é o tempo informado máximo de... Você gostaria de esperar a detecção da rede? 3, tá bom. Clica em continuar. Aqui, eu vou dar um nome para o meu servidor. Z1TSP01. DC, por exemplo, 01. Colocar esse nome. Continuar. O nome de domínio. Então, eu vou colocar aqui, ó. 01TI.intra. E agora, clico em continuar. Pronto. Fez isso. Vamos configurar as senhas. Aqui, ó. Eu posso habilitar senha de sombra, tá? Shandown. Eu quero? Sim. Vou querer. Aqui, eu posso não permitir o root. Vou colocar não permitir o root para ficar mais seguro para a gente. E depois disso aqui, você pode configurar ali o sudo para você conseguir fazer execução ali de como root com usuário comum, tá bom? Deixa nos comentários se vocês querem que eu faça a instalação depois desse sudo aqui no servidor. Deixa aí nos comentários e dá um joinha também para ajudar aqui o canal. Então, vamos lá. Vamos continuar. Nome do usuário, eu vou colocar Rogério. Continuar. Nome da conta. Então, o nome do usuário vai ser Rogério. Vou continuar. Ele me dá aqui, ó. A senha que eu posso colocar para esse usuário. Vou colocar aqui a senha. Vou repetir a mesma senha para confirmar. Vou continuar. Aqui, ele vai perguntar o relógio. O relógio, o NTP é sim. Se eu quero ajustar com o NTP, sim. Continua. Eu vou colocar esse aqui, mas você pode escolher um outro também. E vou continuar. Continuar aqui. Aqui, eu estou em São Paulo. Vou clicar aqui em continuar. Detectar discos. E aqui, ó. Particionar os discos. Vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês. O particionamento. Tem aqui, ó, o particionamento manual, que eu já tenho vídeo aí mostrando como fazer esse particionamento manual, com várias opções aqui. E agora aqui, eu vou fazer aqui, ó. Esse daqui, ó. Assistido. Usar o disco todo em LVM criptografado. Então, eu vou clicar em continuar. Ele vai perguntar qual que é o meu HD. O meu HD é esse aqui. Vou continuar. Ele vai me perguntar aqui, ó, se eu quero com as partições aqui separadas. Eu vou, eu vou deixar aqui, ó, com algumas partições separadas aqui. O home, o var e o TMP. Vou clicar em continuar. Aqui, ó. Gravar as mudanças no disco. Configurar o EVM. Sim. Vamos continuar. Ó, ele está apagando o disco aqui já. E vamos ver se ele vai pedir a senha aqui para a criptografia no disco. Ou se ele vai fazer de uma outra forma. Ok, ó. Então, aqui ele está pedindo aqui, ó, uma senha para a criptografia aqui dessas partições. Ó, vamos lá. Vamos agora clicar aqui em continuar, ó. Usar senha fraca. Sim. Sem problema. Coloque aí uma senha forte, tá? Aqui, então, agora, ó. Nome do grupo. Eu vou deixar esse mesmo aqui. Vou clicar em continuar. É o grupo LVM. Aqui, ele está perguntando se eu quero usar tudo. Vou usar tudo. Continuar. E aí, ó. Ele me deu aqui, ó. Está vendo? Quando você faz a partição manualmente, você tem a opção de colocar cada... Qual partição você quer fazer a criptografia. Nesse caso aqui, o que ele fez? Ele deixou todo o HD criptografado. Ó, ficou aqui, ó. Cripto. Esse daqui, ó. Todo o HD logical e o restante, tudo que está nele, ó. Vai ficar criptografado, tá bom? E com LVM aqui também. E o barra boot, ele deixou separado, porque ele não tem suporte aqui com... Dá problema, pode dar algum problema, tá? No barra boot. Você deixar ele dentro do LVM. Então, ele faz uma partição separada, ó. Até com o EXT2 para o barra boot. Eu colocaria EXT4 aqui, não tem problema nenhum. Então, aqui, ó. Vou clicar aqui em finalizar, continuar. E vou deixar no card aí acima o vídeo que eu fiz de como você fazer essa partição aqui manualmente. E aí você diz ali qual partição você quer a criptografia. Eu não gosto muito de deixar o barra, o barra, que é o raiz, com a criptografia, porque o sistema vai ficar muito mais lento. E se não tiver a necessidade ali do barra ter essa criptografia, então eu só deixo a partição necessária, onde vai estar os arquivos importantes e aí sim vai ter criptografia. Então, eu vou clicar aqui em finalizar, escrever e vou clicar em continuar. Aqui ele me deu um resumo. Está tudo certo. Ó, swap, tal, tal, tal. E vou clicar em continuar. Aqui, ó, instalar o sistema básico. Clica em continuar. O bom dessa opção aqui de distro, da NetInstall, é que ele vai instalar somente o necessário aqui para o seu servidor funcionar. Então, vamos aguardar e já já eu volto. Aqui eu vou escolher essa kernel mesmo aqui. Clico em continuar. Aqui eu vou incluir todos os drivers disponíveis. Continuar. Pronto, configurar o gerenciador de pacotes. Continuar. Adicionar mídia de instalação adicional. Não. Continuar. Aqui, espelho de rede, sim. HTTP mesmo. Brasil. Eu vou colocar esse aqui, ó. Universidade Federal do Paraná, que eu acho ela muito boa. Clica em continuar. Proxy não tenho. Continua. No Free não. Continuar. Contrib também não. Continuar. Habilitar repositórios APT, sim. Continua. Aqui, pacotes de segurança, as atualizações. É isso aqui que eu vou deixar marcado só. Vou clicar em continuar. Se eu selecionar softwares, vou continuar aqui. Vou colocar aqui, ó, atualizações automáticas. Continua. Participar de concurso de utilização de pacotes. Não. Continua. Pronto. Então, aqui, ó. Como a distribuição, você pode instalar ela, tanto para desktop, como para servidor. Então, ele vai te dar essas opções. Aí, você pode instalar um servidor com uma interface gráfica. Mas, no caso aqui, nós vamos instalar sem interface gráfica. Então, eu vou deixar, vou tirar esses dois aqui. E utilitários de sistema padrão, eu vou manter. E eu vou clicar em continuar. Instalação do group. Vamos instalar ele. Continuar. Você quer gravar ele no setor de inicialização? Sim. Continua. Aqui, ó. Vou informar que é o meu barra dev e barra SDA. Continuar. Aqui, eu vou selecionar que tem um EFI. Sim. Continua. E finalizar a instalação. Continuar. O relógio, o sistema está configurado para UTC? Sim. Continua. Instalação completada. Então, finalizou aqui a instalação. Vamos continuar e subir o sistema. Vamos lá. Pronto. Aqui, ó. Debian, GNU Linux instalado. Vamos dar um Enter. E aí, ó. Ele vai pedir para você, toda vez que reiniciar, ele vai pedir a senha da criptografia aqui do nosso servidor. Colocar, dar um Enter. E aí, ele sobe o sistema e o servidor sem problema. Colocar aqui, ó. O nome do usuário, Rogério. Colocar aqui a senha desse usuário. Então, Enter e acessei. Vamos dar aqui, ó. Um name, menos a. Olha lá. Ele está com o Kernel 5.10 aqui. Vou dar um cat, barra, etc, fs, tab. E aí, ó. Ele mostra aqui para mim, ó. Que está ali, ó. Com os particionamentos. Está com o LVM instalado. Eu só não estou conseguindo enxergar aqui. Onde ele está mostrando a criptografia, ó. Ele não mostra desse jeito aqui qual que é, porque ele está no HD inteiro criptografado. Ele está, eu sei, porque a gente teve que colocar a criptografia ali, né? Na inicialização. Mas se você faz ele apenas particionamento manual, você consegue vir aqui e enxergar qual é a partição que está com criptografia. Nesse caso, ele não mostrou. Mas aí, até aí, não tem problema. Então, pessoal. Era isso aí que eu queria mostrar da instalação aqui desse NetInstall. Ele é uma instalação bem mais enxuta aqui do nosso servidor. Para você não precisar ficar com pacotes aqui desnecessários instalados no seu servidor aí. Pode ser que tenha algum bug e você tenha problema aí de segurança. Então, o NetInstall, ele é bom por causa disso. Tá bom? Então, é isso aí. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Não se esqueça de dar uma olhada lá, conferir o curso de Ubuntu Desktop. E também, o canal está chegando aos 10 mil inscritos. Então, quem não for inscrito, se inscreva agora no canal. Ajude aí a dar essa força para a gente chegar nos 10 mil. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.